Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Feche o livro, assim não dá. Deus pegou o amor e uma gota de mel Algumas cores do arco-íris e um pincel E com todo o carinho Começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele, teu sorriso Ela é linda! E guardou você Bem aqui dentro de mim E me ensinou te amar Cada dia mais e mais Mais que uma obra prima O seu valor não tem igual Antes mesmo que eu sonhasse Deus me deu você Deus me deu você E nada nesse mundo Vai nos separar Porque eu sou você Você sou eu Você é o amor de Deus por mim Deus pegou o amor E uma gota de mel Algumas cores do arco-íris E um pincel E com todo o carinho Começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele O teu sorriso, teu olhar E guardou você Bem aqui dentro de mim E me ensinou te amar Cada dia mais e mais Eu acho que vou chorar Ah, cadê é isso? 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 É, mas agora, olha só, uma moça crescida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.